Música Gente, ó, tô aqui em mais uma edição da Distrito História do Maringá Wagner aqui do meu lado, ele que é um especialista em ajudar os homens, né Wagner? O que você tá fazendo aqui hoje? Como vou montar? Oi, tudo bem? Eu vim aqui dar um amor pro pessoal e tô auxiliando aqui com os ternos pra deixar o pessoal mais bonito aí Agora, o mais interessante é que eu andei reparando que tem muita gente na vila que já passou por aqui e ainda vai passar aqui pelas leis Tem gente que não vem te amo, não morador de rua Gente que, nesse símbolo de fato, tá em situação de risco, né? Passando clima, passando fome Tem gente que é carinte, nem que useja que nesse momento passa por um perrengue lá em casa, né? Principalmente nessa época de muito desemprego Mas também tem gente que tá aproveitando esse dia pra um luar de troca que vem doar E que também tá levando uma peça, porque aqui tem de tudo A gente tem roupa usada, mas também tem roupa noza Eu já estive dando uma olhada, mas tem de roupa que é de sete preta, né? E todo mundo, de alguma forma, é atendido Na verdade, não tem distinção Estão até vendo pessoas, guardador de rua Todos os bairros, são atendidos por várias dinâmicas essenciais que foram comunicadas pra vir aqui Então, quem tá precisando, vem aí com esse fim É isso aí E se você pega alguma coisa em casa, quem não tá usando, traga pra mim Traga, traga principalmente teu coração bem aberto Se eu souber, solidariedade, eu souber Fala pra mim, o que você tá achando desse projeto, desse dia especial, muito bom? Já escolheu a sua presa, o seu contato? Eu vou gostar aqui Muita gente, né, sua Valentina? Muita gente Importante uma ação do Brasil? Demais, demais É isso aí E você também, pra participar Vamos continuar demonstrando o pessoal pra minha casa Então, ainda eu achei dois Mas, assim, eu queria uma botinha mais baixinha, tem salto Muito legal Mas, só continuar com a corante, muito calçado Tá bom, obrigada Deus abençoe Aqui do meu lado, a Dona Dolores A Elisângela e a Dona Helena Quanto tempo? A uma hora e meia Há uma hora e meia guardando, né Pra passar, principalmente pelas cenas onde tem roupas, calçadas E elas escolherem as peças que elas quiserem Um dia, realmente, isso vai entrar E se... Mas você faz com o pessoal? Não é muito bom Eu vi ontem no programa do Pena Fogo Eu não sei, eu não acreditei Aí eu vi a RPC, era o nome de Enei, eu tava avulsada Tá, eu pensei É verdade mesmo, então, porra Ela só viu, mas você viu o Nicizumá Mas ela viu antes, a galera lá teve o Nicizumá Eu vi ontem Eu vi ontem, eu vi hoje, eu não acreditei Tá, eu pensei mais a verdade mesmo Aí passou, filmou, tudo aqui Aí até o médico falando ontem sobre o cigarro, né Daí eu pensei, aí eu vou lá Eu cheguei ali e fica na verdade Porque não existe esse negócio, é difícil É uma ação super bacana Tem uma galera do bem Agora o próximo mesmo Verdade, tem parceiros aqui de todos os tipos, né Tem várias instituições envolvidas, inclusive, nesse projeto Tem uma galera aí da área da saúde também, né Tem psicólogos Tem multi-atendimento aqui Além de vários serviços que estão sendo oferecidos gratuitamente à população Em mais esta segunda edição do The Street Story Maringá Então, realmente, é uma oportunidade impagável De fazer o bem sem olhar a quem Aliás, é uma grande, né, mulheres? É uma grande oportunidade Realmente Nessa época Nós estamos, não podemos falar em crise, né Uma doação dessas daí, para nem falar em crise Muito lindo Esse gesto Humanitário Quando a gente doa com amor, a gente parece que recebe em dobro, né Com certeza Não é assim? É o gesto humano, né É o mesmo Eu tenho certeza que as peças, de alguma forma, vocês hoje levaram para casa E dali, sei lá, não sei quanto tempo, vocês podem também doar, repassar essas peças para outras pessoas Não é assim Eu ando e eu doei Eu toei roupa, tomei coberta, né Então, se vai passando de mim para outras pessoas, ou para outras pessoas para mim, a gente vai repassando, né E não perde, né Aqui tem muita coisa As roupas são em bom estado, estão em bom estado, calçados em bom estado Aqui tem roupa nova, até com etiqueta E tem roupa nova, inclusive, aqui, com certeza Muito legal, né, gente Fiquem com Deus Vocês estão de parabéns Aqui tem uma galera Tem uma galera que é voluntária Olha só, gente, aqui são profissionais O cabelo Tem uma equipe grande, olha aqui Mostrando o cabelo Quem quer aproveitar, dar um taco para o pessoal Faça por aqui também Faça por aqui também Estamos aqui É o meu primeiro ano É o meu primeiro ano aqui nesse projeto Estou amando É muito bom Curtindo muito, é gratuito Para mim, é impagável Um espacinho aí, que o senhor está passando, hein Pode chegar aqui Pela lateral, então Estou amando Muito legal Aproveitou para dar um tapa Vamos chegar Isso, um tapa muito longe Um espacinho aí, que ele está passando E aqui, ó, gente Não é só quem não precisa, não A gente tem um mundo que passar por aqui Pode sentar nessas cadeiras aqui E isso aí, mais bonita Todos que quiserem Todos que quiserem, tá? Tudo isso aqui é uma mobilização gratuita Que faz parte do projeto da história Da história de Maringá Então, vale muito a pena Olha aí, mais um dando um tapa No visu, a gente está passando a máquina Máquina 0, senhor Máquina 1 Máquina 1, olha aí, ó Muito legal, viu? Valeu, gente Parabéns pela iniciativa Parabéns pelo trabalho Trouxe bola Aqui é um dia onde todas as tripos do bem Aproveitam para se reunir E fazer uma boa É claro, né Uma boa ação Praticar o bem sem olhar Aqui E olha, gente Junto com essa turma aqui do fã É claro que tem gente como a gente Como eu, né? E essas meninas bonitas aqui, olha Que fazem jornalismo Na faculdade de Maringá Elas vieram hoje Fazer uma matéria Do curso de jornalismo Estão aqui trabalhando Mas também são voluntárias Nessa segunda edição Isso, nós Estamos aqui desde as oito da manhã Entrando chuva E frio Mas é importante ajudar E a gente aproveita para apresentar esse material Na faculdade também A gente aqui embaixo dessas tendas aqui Nem sente que está tão frio Nem sente que está chovendo Porque o calor humano aqui Realmente está grande, né? E é esse calor humano Que move realmente Toda essa moçada do bem aqui Que está envolvida nesse projeto Segunda edição do The Street Story Maringá Vale a pena você que está aí em casa No conforto do seu lar Sair neste sábado à tarde Para vir aqui para a Praça Raposo Tavares E participar de mais essa edição Dá só mais uma olhadinha Vou mostrar para você, tá? Olha só quanta gente Ops, 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 ops Envolvida Nesse trabalho voluntário Gente, é muito legal O que está rolando por aqui, olha Tá vendo? Olha quanta gente Tem um batalhão de voluntários E de gente Para receber Essas doações tão importantes Para aquecer o inverno De quem precisa Dá só uma olhada na fila Olha, aqui, ó A fila, como é que está? Fila vai longe, tá gente? Fazendo a volta na praça Fila para as pessoas que vão Receber essas doações Muito legal, né? Essa galera do bem Esse projeto que acontece Pela segunda vez Segundo ano Com maior sucesso De doações De público, né? Porque tem muita gente aqui Que realmente Veio necessitando Dessas doações E, é claro, né gente? Impagável Sorriso no rosto Dessas pessoas É isso que move Essa galera do bem Vem fazer parte Nesse time também Me deixe em paz Você arruinou a minha vida Eu amo Eu amo Eu amo Amém.